Hoje nós estamos na Feira da Galinha, na cidade de Agrestina, seja muito bem-vindo em mais um vídeo para o nosso canal. E hoje nós vamos fazer aquela pesquisa de preço, vamos ver como é que está hoje os preços aqui na cidade de Agrestina. Já quero dizer a você que tem bastante aves aqui, tem galinha gorda, o preço está ótimo, viu? Tem peru, já tenho observado ali, tem peru, tem guiné, tem pato, tem coelho, olha aí, tem galinha de 5 kg aí, tem muita coisa aqui, né? Continua conosco, continua nos acompanhando aí, né? Olha aí, ó, galinha gorda aí, ó, graúda. E aqui tem muita coisa aqui, aqui tem mais, ó. Já quero fazer o convite para você, né? Se você ainda não é inscrito, se você ainda não nos segue, né? Começa a nos seguir onde nós estamos com o compromisso firmado com você de estar gravando todas as sextas-feiras, lembrando que as feiras daqui de Agrestina é realizadas todas as sextas-feiras e também nós estaremos também gravando também na cidade de Altinho, que é realizado no sábado. Amanhã vai ter feira em Altinho e nós vamos estar também gravando, não só Altinho, não só Agrestina, mas em breve nós estaremos em Cupira, isso, estaremos em Panelas, vamos viajar para muitos lugares, como também vamos estar cobrindo a feira de Cachoeirinha, é uma das maiores feiras do gado, é lá em Cachoeirinha e vamos começar a gravar lá para vocês. Por isso é importante você nos acompanhar, né? Nesta feira, aonde nós vamos estar também na cidade de Caruaru, mostrando aquela belíssima feira. Olha aqui a galinha gorda. Quanto, amigo, a galinha dessa aí? Vinte e oito. Vinte e oito reais, ó. Quantos quilos, mais ou menos? Cinco. Cinco quilos, ó. Vinte e oito reais aqui, a galinha de sete quilos. Olha aí, ó. O cidadão está dizendo aqui que tem galinha aqui de sete quilos. E esses grandão aqui, esses machos? Vinte e cinco. Olha, esses machos aqui, ó. É, vinte e cinco reais. Esse é o que? Esse é o galeto, é? É o matriz, né? É o matriz, aí, ó. Vinte e cinco. Provavelmente eles pesam mais, né? Uns seis quilos, né? Mais ou menos. Aproximadamente, né? Aí, aproximadamente uns seis quilos. E a gente vai dando um giro aqui. E esse capoeirinho aqui? Quinze reais. Quinze reais esse capoeirinho aqui, ó. Quinze reais. Olha. E aqui está o nosso amigo Walter. Daqui a pouco a gente chega por aí. Onde tem ótimas galinhas aí, ó. Olha aí. Tem pato, tem até periquito tem aqui, ó. Passarinho. Tem a rolinha burguesa. E também tem o pato. Ué, tem a rodorninha também ali, onde a gente vai. Tem pombo. Vamos estar perguntando aos mesmos preços, né? É. E aqui o nosso amigo Bal das Moças. E aí, meu amigo? Bal das Moças. Tem novidade, tem coisa boa hoje, Bal? Hoje tem novidade, tem coisa boa e tem coisa pra se vender. se comprar. E moça bonita não paga mais também não leva. Vamos mostrar os preços ali? Agora? Bora. Bora. Olha aqui. Nosso amigo Bal das Moças. Conhecido aqui. Nessa feira. E a gente... Mostra aqui os preços aqui, ó. Olha. 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 Olha a linha de 30 contas. 30 reais aí, ó. 30 reais. Viu? A linha boa de 30 reais. Olha. Olha. 30 reais. 30 reais. 30 reais. Mas tem aquela negociaçãozinha. Mas ainda tem um cochilozinho. Tem um cochilozinho. Tem um cochilozinho. Moça bonita não paga, mas também não leva. Moça bonita não paga, mas também não leva. Isso aí. Essa é a ordem da casa. Essa é a ordem da casa. E ali tem coisa boa, Guiné, eu tô vendo. Tem um preço de 30 contas. 30 reais o Guinézinho. É. Olha aí, ó. 30 reais. Mas tem aquele chorinho, né? O famoso chorinho. E ali eu tô observando que o grajal tá cheio. É do senhor também? O grajal tá cheio. É nosso também. Esse aí é de 30, 25 e 12. Eita. Mas tem de 15 também? Tem de 15. Isso foi do roçado da viúva. Olha aí. Do roçado da viúva. Do roçado da viúva do senhor foi? Isso foi do roçado da viúva. Mas essa viúva é... É muito boa. Ó viúva boa. Olha aí, ó. Pega as coisas e manda o pau das meninas vender. Eita. Moça bonita não paga, mas também não leva. Quer dizer que o senhor arrumou uma viúva? Arrumei uma viúva. Olha aí, ó. Quem arrumou foi André. Arrumou pra eu. Obrigado, seu Mauro. Obrigado aí pelas informações aí. Olha aí, meu filho. Moça bonita não paga, mas também não leva. Beleza. Nesse mundo verdadeiro. Saúde de mulher bonita, caminhão novo e dinheiro. Olha aí. Beleza. Olha aí a movimentação. A movimentação é essa. E aqui também tem bode. Olha aqui o bode. Olha os bodinhos aqui, ó. E a gente mistura aqui, ó, o bode. Tá quanto o bode, amigo? O bode é 350. 350. É. Essa cabrinha aqui é quanto? 400. 400. O bode é o qual? É cabra também. É cabra. Quanto é aquela outra? 208, 350. 350. E essa ovelhinha aqui? Essa ovelhinha é 400. 400. E essa novinha? Novinha é 100. 100 reais. Beleza. Se alguém quiser entrar em contato? Vou falar com o Levi Ferreira e tá tudo certo. Tá tudo certo. É. E o número? O número eu esqueci. Esqueceu. Vai vir pra feira. É. Tamo junto. Valeu. Olha aqui. Chegou mais galinha aqui, meus amores. Chegou aqui, ó. Tem uma carrada bonita de galinha aqui, ó. Olha que tá cheio. Chegou agora foi, garoto? Olha aqui. Que raça é essas galinhas? É rodelã, né? Rodelã, olha aqui, ó. Tá a partir de quanto aqui, amigo? 25. 25 reais. Olha aí, o garotinho aí tá negociando aí, ó. 25 reais. A partir de 25 reais aí, ó. Rodelã. Legal. Beleza? E aqui, como a gente falou, aqui tem... É, aqui, ó. Nosso amigo Walter, da galinha. Ele já está aqui pegado aqui, negociando a galinha aqui, ó. Galinha. 30 milhão. 30. 30 reais aquela galinha ali, ó. 30 reais. Olha aí, ó. O freguês já está dando aquela bizoiadazinha. Pra ver se tá saudável mesmo. E aqui, ó. Olha. Se você está gostando dessa feira, meus amigos. Já convido pra você deixar o like. Promoção. E aí, Walter? Bom dia, Walter. Volta da galinha. Compra e venda, viu? Quem quiser, olha. Tem aqui, olha. Galinha ainda 10. 10 reais, galinha ainda. Tem um patinho a 10, olha. Patinho a 10. Tem um pitinho a 5. Pitinho a 5. Que graça é esse pitinho? São Caracutá. Caracutá. Tem uma burguesa de 25 casal. Essa é a burguesa. É a rolinha burguesa, né? É, a rolinha burguesa. 25 casal. É, 25 casal. Tem periquito 25 casal. Promoção. Podorna. 3 por 10. Podorna. 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 E tem um patinho a 10. Patinho a 10. É. E o coelhinho? O coelhinho só paga aqui. 15 reais o coelhinho. E tem o pombo do grande, olha. 50 reais o casal. Esse é grande mesmo. Esse é do grande, viu? Dá 2 quilos. Eita pombo grande. E tem galinha rodando lá. 20 reais aqui, olha. Fazendo 3 quilos, olha. Eita galinha bonita. 20 reais. 20 reais. 3 quilos. 3 quilos. Promoção. E aqui tem patinho também, né? Tem patinho de 20 reais. O adulto aí, olha. Patinho. E o Guiné? O Guiné só paga 30. Promoção. 30 reais, olha. Hoje você tem peru, não? Tenho, acabou. Tenho. Valeu. Quem quiser comprar... Qual o número? O número? É 97503003. Cê é ligar. Beleza? Valeu. E a gente mostra mais pra você aqui, olha. Olha aqui, que maravilha. É só entrar em contato aí, olha. E você vai estar lá fazendo um ótimo negócio aí, olha. Nosso amigo, volta da galinha. E esse é um movimento aqui, olha. Do lado da praça Padre Cício, Igreja Matriz. Né? E... Friso mais uma vez. Se você quer nos seguir, se inscreve aí na letrinha vermelhazinha, que é gratuito. Né? Também você... Se estiver gostando, ou gostou dessa feira, deixa o teu like, é muito importante para a divulgação do nosso canal. Para que o nosso canal atinja a demais pessoas. E também, se você quiser compartilhar, compartilhe também. Será um prazer. Ok? E... Com essas imagens, meus amigos, que a gente finaliza aqui esse vídeo aqui, agradecendo a cada um de vocês pelo apoio, pelo carinho e pela presence. Tamo junto. Até breve.